Eu não sou cientista, sou sadomasoquista, adoro cordas e correntes Roupas de couro são mais quentes, encontramos o prazer na arte de sofrer Vou queimar teu peito com um isqueiro, sobe e chama, sobe e chama Dos prazeres esse é o primeiro, sobe e chama, sobe e chama Vou queimar teu peito com um isqueiro Dos prazeres esse é o primeiro, sobe e chama, sobe e chama Chicotada é natural, é o prato principal e é normal Estou ficando apaixonado pelo cheiro Do teu peito queimado, encontramos o prazer Na arte de sofrer, vou queimar teu peito com risqueiro Dos prazeres, esse é o primeiro Vou queimar teu peito com risqueiro Só me chama, só me chama Dos prazeres, esse é o primeiro Eu não sou cientista Sou sadomasoquista Adoro cordas e correntes Roupas e couro são mais quentes Encontramos o prazer Na arte de sofrer, vou queimar teu peito com risqueiro Dos prazeres, esse é o primeiro Sobe e chama, só me chama Vou queimar teu peito com risqueiro Sobe e chama, só me chama Dos prazeres, esse é o primeiro Um ano a partir de sofrer, vou queimar teu peito com risqueiro